Há duas semanas, o projeto de lei 4.330, que regulamenta a terceirização da mão de obra, é protagonista de vários debates na Câmara dos Deputados e também motivo de manifestação da classe trabalhadora, que considera a medida um retrocesso. Em mais uma tentativa de colocar a economia brasileira em uma agenda positiva, o governo federal lançou, nesta semana, a segunda fase do plano de investimento em logística. São quase 200 bilhões de reais que serão aplicados em portos, aeroportos, rodovias e também ferrovias. O texto base da lei já foi aprovado pelos deputados federais lá em Brasília na semana passada, mas como o assunto é polêmico e ainda levanta muitas dúvidas, o debate continuou ao longo da semana. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil, que assistiu no último domingo uma das maiores manifestações populares da história. Milhões de pessoas foram às ruas protestar contra o governo da presidente Dilma Rousseff. E resta saber agora se vamos conseguir atrair investimentos do setor privado. Na primeira fase do plano de infraestrutura que foi lançado lá em 2012, pouca coisa saiu do papel. Falta credibilidade e segurança jurídica. E por isso, o governo deve adotar um novo modelo de concessões para incentivar os investidores. Um assunto complexo, mas nós vamos tentar traduzir em detalhes para você neste bancada rural que está apenas começando. Esse dinheiro especificamente vai agora entrar na prática? Vai ser colocado lá nos portos de verdade? Porque de 2012 para cá, pelo que a gente viu, ainda nada, né? Por que o senhor deixou a presidência do Conselho Deliberativo? A gente sabe que tem muita gente ainda nessa situação. O quem ele procura? Quem que vai ajudá-lo nesse momento? É proposital, viu, ministro? Eu vou deixar o senhor por último, porque é importante que o senhor ouça um pouquinho de cada um aqui, o que cada um tem a colocar, falar, para que as suas primeiras conclusões sejam também mais objetivas. O detalhe é que querer nem sempre é poder e às vezes, muitas vezes, nem querem fazer, né? Esse que é o principal detalhe. É esse o caminho e por que só agora? A presidente usou palavras que nós falamos aqui, né? Cultura, falou de consciência, de valores éticos. Eu também queria que o senhor respondesse. O senhor ainda não respondeu a minha pergunta sobre a questão dos nomes dos envolvidos. A ideia é ótima, mas para encerrarmos o assunto, de que forma, qual é o caminho, quando que isso pode ser possível? E é o que eu sempre digo, né, Daúde? Informação articulada é conhecimento. A gente tem aí, na verdade, um problema endêmico, né? A gente está vendo isso. Cultural, como disse o deputado. O detalhe é, será que só o código penal, que a gente sabe que é arcaico, é velho, é lá de 1940, se ele funcionasse por si só, se ele colocasse na cadeia e deixasse na cadeia e fizesse cumprir esse código de verdade, seja para quem for, já não seria também o suficiente, né? O doutor Carlos falando sobre essa questão de responsabilidade solidária, e a gente lembra que o governo, muitas vezes, não é solidário, não é responsável com ele mesmo. Para encerrarmos, sim ou não? Esse projeto passa nesse momento ou vai ficar para frente? Mais 10 anos, quem sabe? Se houver problema na China, da gente exportar talvez um pouquinho mais, é um dos nossos principais parceiros comerciais. Afinal de contas, vai ser da contratante, será da contratada, uma vai fiscalizar a outra. Como que funciona hoje, atualmente, e como é que vai ficar se ela passar do jeito que está? Nós estamos aí num cenário de dólar mantendo aí na faixa dos R$3,00, R$3,00 e alguma coisa. Esse cenário vem acontecendo, por mais que a volatilidade seja um pouco mais alta em alguns picos, de média de 1,5%, 2% em alguns momentos, ela está se mantendo. Nós temos também um cenário onde o Brasil está vivendo um baixíssimo crescimento, PIB negativo. Isso tudo tem influenciado diretamente também aí nas cotações. Como é que o mercado americano está vendo essa situação, não só climática, mas também econômica do nosso país? Mas a Dilma sempre obedece ou nem sempre obedece o ex-presidente Lula? Esse é um detalhe. Fazendo um resumo de tudo que a gente ouviu, que precisa menos propaganda, menos do Brasil, do governo brasileiro, com relação a esses planos que são soltos de vez em quando, mas que na prática não são tão eficientes, o senhor também acha que o governo está transferindo essa responsabilidade? E agora, com esse cenário, que eu sei que a gente está falando aqui de várias probabilidades e de coisas que devem ainda acontecer. Mas o mercado funciona também com essas notícias. Qual será a forma? Como é que vai ser a mecânica disso e aonde especificamente? A gente está encerrando aqui, mas eu preciso ouvi-lo ainda nesse bloco. Você falou há pouco tempo aí no Joga, logo nas suas primeiras palavras, a respeito do dinheiro que vem de fora. Rapidamente, como é que esse dinheiro vai chegar aqui e por meio de quem, na sua opinião? E qual desses três modelos você confia mais? Falamos de eficiência, falamos de planejamento e precisamos de uma boa execução para que tudo dê certo, com relação ao plano e, obviamente, ao investimento que vai chegar no país e ao nosso desenvolvimento. Será que nós vamos ver o Brasil no caminho da eficiência? E mais, por que até agora a gente andou a passos muito pequenos com relação a esse assunto? Quem é que está acertando? Não é para dar crédito para um governo e para outro, para mim, para o Daúde, para a gente, para o Brasil. Não importa quem é que vai conseguir a melhor eficiência. A gente quer o melhor para o Brasil, especificamente. E na sua opinião, é porque o modelo é o correto? É o mais viável? É o que pode trazer melhores resultados? Dos projetos de ferrovias, então, nenhum saiu do papel. Você disse que o plano de lá era igual ao plano de cá, muito similar. Mas lá não aconteceu. O cá vai acontecer? Passa. Uma semana muito produtiva para você. Até o próximo Bancada Rural.